O clima de verão já começou, inclusive com as tradicionais pancadas de chuva no fim do dia. E é neste período que aumentam os casos de dengue. Em Muriaé, a campanha de prevenção já começou. Dona Elza faz questão de deixar o quintal de sua casa limpo e principalmente sem nenhum foco do mosquito da dengue. Eu sempre me mantenho limpo, eu sempre estou capinando, eu tenho uns tambores, eu sempre vou lá, chove, eu viro ele para não passar água. E os vasos de planta? Tudo também, não tem nem na água, porque eu sou assim, tem que evitar mesmo a dengue. Começou em Muriaé a campanha Esta Casa Combate a Dengue. Neste período, agentes da prefeitura estarão visitando todas as residências de Muriaé. A casa que não for encontrado o foco do mosquito receberá este adesivo. De acordo com o coordenador de endemias, Felipe Barbosa, esta campanha visa orientar as pessoas nesta época do ano, onde as chuvas são mais frequentes. Este ano a gente começou uma campanha, em outubro agora, esta campanha é Esta Casa Combate a Dengue. O que é esta campanha? Os agentes, à medida que eles vão visitando de casa em casa, eles vão olhando se naquela casa tem foco, se tem algum local possível de foco, se tem algum local possível de água parada ou se já tem a água parada com a larva. Se esta casa não tiver isso, ela vai ganhar um adesivo. Esta Casa Combate a Dengue, juntos podemos agir. A prefeitura, com a Secretaria de Saúde, a gente tem o intuito de incentivar as pessoas a ajudar no combate a dengue. Ainda de acordo com Felipe, é necessária uma conscientização das pessoas, principalmente dos moradores que moram em apartamentos que dificultam a entrada dos agentes. Ao todo, quatro equipes de agentes da prefeitura atuam em todos os bairros de Muriaé. O objetivo é mostrar à população os riscos que o mosquito Aedes aegypti traz às pessoas. A maioria sim, tem uns também que não colabora, que sempre tem que acusar o vizinho, que tem que olhar o quintal dele, mas tem que olhar todas as casas, dependendo se ela tem quintal, está suja ou não, que é o trabalho que a gente tem que fazer. Para combater a infestação do mosquito, as dicas são as mesmas, basta evitar a água parada. Na verdade, o que a gente pede é isso, não deixar nenhuma vasilha propícia para a água da chuva, porque a gente fala só a questão de água parada, onde realmente dá o mosquito, mas a gente tem que lembrar que a fêmea do mosquito, ela deposita o ovo, e esse ovo fica até 365 dias, mais ou menos um ano naquele local, e assim que cair a primeira chuva naquele recipiente, o ovo entrar em contato com a água, ele vai eclodir, vai se tornar larva e dentro de seis a sete dias pode ter um mosquito.